Nesse caso vai ter um fato concreto de realmente a Andressa, de Cia, da TV Vitória ela vai ser responsável pela condução das entrevistas na TV a senhora da Cristina não estaria já tem uma coisa diferente são quatro casos cada um vai ficar com um então a ideia é tentar não repetir eu acho que tem um caso que vai ser repetido só mas a ideia é vocês falarem de assunto eu não tenho esse posicionamento então vocês vão usar criatividade e eu estou com esse problema aqui é rapidamente até antes de passar os casos vocês não serem avaliados as fichinhas de avaliação de cada um sem ser cruel, né gente? tranquilos e aí depois se vocês não falarem é melhor manter a linha ou falar que não sabe responder então a ideia mesmo é... é um treinamento mas é... dá esse feedback para vocês que eu acho que é importante ó, então vou começar a apresentar os casos e deixa a família sem luz há quatro dias depois de quatro dias de fortes chuvas no Espírito Santo famílias do norte e no sul permanecem sem luz e alegam que não conseguem um posicionamento deposicionado as contas aumentaram de forma muito brusca e podemos em conjunto com as diversas comunidades da Grande Vitória perceber que a média... é mais fácil desculpa, Karina é mais fácil é mais fácil é mais fácil é mais fácil é mais importante aí na hora do treinamento o PROCON é... o Instituto Estadual vai abrir uma investigação para apurar com a EDP os altos valores na conta de energia alegados por moradores da Grande Vitória para o PROCON que dará todo o suporte necessário para o prejuízo e para a EDP por favor ah, tá meus perigos dois minutos também tranquilásse é acertar a empresa é é não é não 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 é depois Sim, é uma situação bastante delicada, Eduardo, porque são muitas famílias que já estão com prejuízo em casa. O prejuízo estimado já é de R$ 3 milhões. Não se sabe ainda, ao certo, quando será restabelecida a energia, as pessoas já estão perdendo produção de banana, as pessoas estão sem energia, tendo que sair de casa, dormir fora de casa. É uma situação bastante delicada. Eu vou aproveitar que a gente está em um evento aqui da IDP Excelsa, que é responsável por toda a energia, a distribuição de energia aqui do Espírito Santo. Eu vou conversar aqui com o Marcos Fernando Barbosa dos Santos, que é gestor operacional de Itarana, para saber o posicionamento da empresa. Quantos homens estão na rua trabalhando, nesse caso, para restabelecer a energia no interior? Boa tarde. Gostaria de frisar, primeiramente, que a gente está com o máximo possível de colaboradores trabalhando. A gente já está trabalhando há mais de 24 horas, vários colaboradores. A gente está com 150 equipes em campo, trabalhando de norte a sul do estado, para poder restabelecer o mais rápido possível a energia. Mas, infelizmente, a gente está recebendo muita reclamação. Muitas pessoas estão fora de casa, reclamando realmente desse problema. Qual a previsão? Infelizmente, a previsão vai ser dada, vai ser de acordo com os danos que foram causados. Então, tivemos danos aí que foram danos que afetaram a quilômetros de rede. Então, vai demorar um pouco mais, em torno de dois a três dias, para poder restabelecer energia em determinados locais mais distantes e com danos maiores. A gente está recebendo aqui um contato da dona Maria, pelo nosso Facebook, aqui, falando, olha, eu pago minha energia em dia e agora estou sem. O que eu faço? Minha geladeira já está estragando tudo. O importante, primeiramente, é a gente focar na segurança. Se tiver alguns cabos no solo, não intervir, não encostar nos cabos, frisar numa reclamação que tem cabos no solo e, principalmente, alertar os demais da comunidade para não intervir, que é um risco de segurança também. A gente teve ventos muito fortes nas localidades que, infelizmente, como ela, várias outras pessoas também ainda estão sem energia e a gente está trabalhando para poder restabelecer o mais rápido possível. E esse prejuízo vai ficar para quem? Bom, esse prejuízo, a gente tem as políticas de ressarcimento de acordo com a resolução da ANEL. Então, a gente, o cliente tem que anotar os dados, anotar tudo que aconteceu, o horário do acontecido e os demais prejuízos que aconteceram para depois abrir um protocolo solicitando um ressarcimento dos danos. O que o senhor orienta que as famílias façam, essas que estão fora de casa? Bom, primeiramente, igual eu comentei, a questão da segurança é primordial. Então, se tiver qualquer risco, a segurança, cabos no solo, não intervenham na rede. Acho que esse é o principal, que a segurança é o primeiro lugar. E, no caso delas, busque um lugar que tenha energia, que a gente vai restabelecer o mais rápido possível, de acordo com os danos causados. Certo, muito obrigada. Eu conversei com o Marcos Fernando Barbosa dos Santos, da EDP Excelsa, por enquanto, então, sem previsão de restabelecer energia nesses locais atingidos. ... planejarem, mas a primeira pergunta que eu faço é, claro que aqui vocês sabem que é um treinamento. Você precisa, né, e eu chego para você e vou fazer uma entrevista contigo, você fala. Não é o adequado, você poderia ter me dito assim, me desculpa. Eu sou jornalista desde 2001, formada pela Universidade Federal Estadual de Ponta Grossa, no Paraná, isso é Paranaema, né, muitos dias dormindo em acampamentos. Eles montavam em acampamentos gigantescos, eu lembro muito bem, porque era um grande área rural, né. Naqueles locais, eu lembro onde as sorrisas caíam, onde havia plantação, por exemplo. Saia de casa, essa é a mensagem que você passava, é a mensagem positiva mesmo, né. Você transformar aquela notícia que é negativa, falta de energia, numa mensagem positiva de ponto e vão fazer aquela pauta, estão ali focados só no que está na pauta, tem outros que são mais investigativos. Agora, o risco da gravada é a edição, né. De repente, o trecho que você não queria vai ao ar. Segundos dizem muito em TV, né. As reportagens de televisão costumam ter bastante tempo para falar, para conversar, para vir perguntas de saia justa, na rua a gente não vai dar mais. Essa é a importância de saber o tempo da entrevista. Sonora com Rogério Carvalho, gestor operacional da ouvidoria EDP-ES. Vamos lá, Rogério. Bom, a gente sabe, então, que está tendo um protesto, neste momento, na frente da EDP em Carapina, por causa do aumento da conta de luz. Os moradores estão fazendo um ato público, são mais de mil pessoas revoltadas com o aumento. Tem pessoas que pagavam R$ 50,00, hoje estão pagando quase R$ 200,00, R$ 150,00. O que está acontecendo com a conta de luz? Então, é importante esclarecer, para todos os consumidores, que os mesmos equipamentos, no verão, eles podem consumir mais energia, principalmente os equipamentos de refrigeração. Eu vou dar como exemplo a geladeira, que ela vai trabalhar mais para manter a mesma temperatura interna. O ventilador, que é um equipamento que normalmente as pessoas acham que consome pouco, mas, no entanto, se ele ficar ligado por muitas horas ao longo do dia, também é um equipamento que consome muita energia. Então, as pessoas, elas podem se policiar, principalmente nesses equipamentos, fazerem com que eles consumam menos energia. Por exemplo, a geladeira é um caso clássico, quanto menos a gente abrir a geladeira ao longo do dia, menos energia ela vai consumir. A gente tem relatos aqui de pessoas que não estão nem ligando o chuveiro elétrico, estão tomando banho frio e, mesmo assim, a luz aumentou. Sim, esses equipamentos de refrigeração, eles fazem esse efeito. O mesmo equipamento, apesar de você não ter agregado nenhum equipamento novo na sua residência, ele vai consumir mais energia. Em relação a ferro de passar roupa, outros equipamentos, ar-condicionado, ventilador? Sim, o ferro de passar roupa também é um equipamento vilão, é um grande consumidor de energia. O que a gente orienta em relação ao ferro de passar roupa? Para acumular todas as roupas, por exemplo, por dois, três dias e usar o ferro para passar toda aquela roupa em uma única vez. Quanto ao ar-condicionado, a orientação é manter o ambiente fechado, para, da mesma forma que a geladeira, quando a gente abre a porta ou abre a janela, o ar-condicionado, o ambiente vai perder um pouco do resfriamento que o ar-condicionado fez e, novamente, o ar-condicionado vai ser acionado para abaixar a temperatura. Agora, como é que eu sei que, realmente, aquilo que eu estou sendo cobrada é, realmente, o que eu gastei? Isso. A conta de energia, ela tem alguns outros componentes que também podem fazer aumentar o preço, o valor da conta de energia. Além do consumo que aumenta, a iluminação pública, a taxa de iluminação pública que ela é cobrada na conta de energia, ela também pode variar. A taxa de iluminação pública, ela é uma taxa estabelecida por uma lei municipal, e a regra para a cobrança, estabelecida pelo município, muitas vezes ela é proporcional ao consumo. Uma vez que a unidade consumidora está consumindo mais energia, é possível que a taxa de iluminação pública naquele mês também seja um pouco maior. Um outro dado é as alíquotas dos impostos que também são cobrados na conta de energia. Os impostos são estabelecidos ou por lei federal ou por lei estadual. E alguns desses impostos, as alíquotas também variam mês a mês, de acordo com a regra estabelecida em lei. A gente está na época de... como é que chama o negócio verde lá? Bandeira. Bandeira verde. E mesmo assim, minha conta veio mais alta do que no mês passado, que era a bandeira vermelha. Sim, a bandeira verde é aquela situação onde os reservatórios estão cheios e a energia que está sendo gerada é mais barata. Mas ainda assim, se o consumidor não se policiar... Eu vou te dar até outro exemplo. Aqueles equipamentos que ficam stand-by, que são aqueles equipamentos que a qualquer momento você pode acionar por um controle remoto, eles também consomem mais energia. E aí a gente, como forma de educar os consumidores, a gente também orienta que nesses momentos onde o consumo de energia naturalmente é maior, as pessoas evitarem manter esses equipamentos na tomada como uma maneira de usar a energia mais eficientemente. A dona Eva está dizendo aqui que o consumo dela de energia no boleto passado, na fatura passada, está dizendo que era 100 kW, né? KW hora. E esse mês também, 100 kW hora. E mesmo assim, minha energia veio R$ 50,00 a mais. Isso. A gente precisa avaliar caso a caso. Nesse caso, pode ser, não posso afirmar que é, né? A perda de um benefício tarifário que eventualmente a dona Elza, você falou? A dona Elza perdeu. Então, nesse caso, ela pode procurar a distribuidora para a gente avaliar o caso específico dela e ver se eventualmente ela perdeu esse benefício. A tarifa social de energia elétrica, por exemplo, e a conta de energia pode ter aumentado em função disso. Agora, a gente passou por uma situação bastante delicada, né? Alguns meses, de que as pessoas não estavam conseguindo fazer pagamento pelo Banes Fácil, né? Justamente porque não houve um acordo entre a EDP e o Banes Fácil. Depois houve esse acordo, dois meses depois. Esse aumento na energia não tem relação com esse novo acordo? Não, não tem relação nenhuma com a questão do Banes Fácil, né? A Anel, quando estabelece a tarifa de fornecimento, ela estabelece essa tarifa para ela vigir durante um período de um ano. E durante esse um ano, a distribuidora, ela é responsável por, além de manter o sistema de distribuição de energia funcionando, também prover o consumidor de e-mails para pagamento. Então, o fato de o Banestes, a rede Banes Fácil ter saído da rede de agentes arrecadedores da EDP, isso não afetou a tarifa diretamente do consumidor. Agora, tem a dona Ana dizendo o seguinte aqui, olha, eu pago minha energia em dia, se eu atraso uma semana, minha energia é cortada e agora essa energia vem um absurdo. O que o senhor tem a dizer para a dona Ana? A suspensão do fornecimento, na verdade, ela não ocorre uma semana após o vencimento da fatura. A regra, o serviço de distribuição de energia elétrica, é um serviço regulado, regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, e nele estabelece que a distribuidora precisa notificar o consumidor antes de fazer a suspensão do fornecimento. No caso, a EDP, ela sempre notifica o consumidor 30 dias após o vencimento, na verdade, na próxima fatura que o consumidor recebe, vem lá discriminando os débitos, e somente 15 dias após a notificação, o consumidor está apto a ser suspenso. Ou seja, na prática, apenas 45 dias depois do vencimento, a distribuidora pode ir lá e suspender o fornecimento. Sonora, então, com Leonardo Bozzi Pagotto, gestor operacional de Linhares. Vamos lá. Bom, um caminhoneiro, então, encostou em uma carreta e morreu eletrocutado, e o detalhe é que várias pessoas, segundo testemunhas, já haviam ligado para a EDP reclamando que a fiação de alta tensão estava em baixa altura. Qual o posicionamento da EDP em relação a isso? Essas várias tentativas que a população fez de alertar de que havia um problema e agora uma pessoa morreu. Bom, primeiramente, a EDP lamenta o ocorrido, e ainda é cedo, está apurando os fatos para realmente saber o que aconteceu no local. Não tenho ainda informações sobre exatamente o que aconteceu. Está junto aos órgãos competentes, apurando o ocorrido. Qual a altura ideal para um cabo de alta tensão como esse? O cabo de alta tensão não tem uma altura muito pré-definida, de forma geral. Cada, de acordo com o nível de tensão, ele pode ter alturas distintas, em área urbana, em área rural. Então, para cada situação existe uma altura adequada. A gente viu, então, que o caminhoneiro acabou falecendo, uma morte aí, as pessoas estão muito revoltadas lá na região, principalmente porque disseram que já havia sido avisado a EDP. Vocês não receberam essa orientação de aumentar, de elevar essa altura mesmo, dos postes e também da fiação? Ainda é cedo, aconteceu agora esse fato. Eu ainda não tenho essas informações para passar a respeito das ligações dos clientes. A gente está apurando ainda os fatos. Qual a orientação para caminhões, por exemplo? Tem uma altura adequada para passar? Tem que verificar antes? Como é que faz? Porque a pessoa, o caminhoneiro está dirigindo e de repente se depara com um fio de alta tensão que atinge o caminhão dele. É importante a sua pergunta. Eu aproveito o momento para falar que a segurança é o princípio número um da empresa, da EDP. E é importante a população sempre manter distância da rede elétrica, seja por caminhões ou em obras de civis, evite soltar pipas próximo à rede elétrica e qualquer situação de cabo no solo ou dúvida que o cliente tenha, entre em contato através das agências ou através do 0800 721 0707, que é o nosso call center. A rede elétrica estava na altura adequada? Ainda estamos apurando os fatos junto aos órgãos competentes. Eu ainda não tenho essa informação para afirmar para você. Bom, Marcos, a gente viu então na reportagem que as famílias estão daquele condomínio e estão há dois dias já sem luz. As pessoas tendo que contratar, inclusive, geradores para pelo menos ter acesso aos elevadores, já que há andares muito elevados. Pessoas doentes que não conseguem descer de escadas. O que está acontecendo lá? Por que a EDP não vai lá resolver esse problema? Bom, já passando para você, teve uma equipe no local que verificou a situação. A gente fica triste com a situação que aconteceu e com as famílias que estão sem energia no local. Mas, porém, o problema que foi causado é de responsabilidade do próprio condomínio. Aquele poste e os cabos que descem ali são do condomínio. Então, é responsabilidade do condomínio fazer aquela substituição. Mas não é a EDP que faz a distribuição da energia elétrica? O nosso ponto de entrega, até onde a gente chega com a energia, neste caso, por se tratar de um condomínio, é até um poste anterior àquele que foi quebrado. Então, aquele poste que quebrou com aqueles cabos no chão é de responsabilidade do condomínio. A dona Maria, que a gente entrevistou, disse, olha, eu pago minha energia em dia e agora estou há dois dias com tudo estragando dentro de casa. Infelizmente, um caso semelhante a esse que a gente tem, igual a esse, não temos intervenção nesse circuito. Infelizmente, é de responsabilidade do condomínio a manutenção desse poste e dos cabos que vieram ao solo. Mas não há um tipo de fiscalização de que, como que aquele caminhão passou ali levando tudo? Não há uma fiscalização da EDP para saber a altura das fiações elétricas, mesmo que sejam internas? Isso, verificando o local, a equipe também constatou que os cabos estavam na correta altura, de acordo com a própria norma da EDP. Então, o problema ali realmente foi do caminhão estar acima da altura permitida. Nesse caso, essas pessoas que ficaram sem energia durante esses dois dias, vai ser descontado da luz? Não, na verdade, eles vão deixar de pagar aquele consumo de energia, porque não consumiram, logicamente. Mas essa é a única forma de ressarcir o consumo deles. Agora, a única forma é que eles não vão ser cobrados. Então, infelizmente, no caso deles, eles não apenas vão deixar de não pagar o consumo de energia. Vai diminuir a conta de luz, por exemplo? Exatamente. Mas não tem como ser ressarcido? Não vão ser ressarcidos. Porque não foi um problema da EDP, foi um problema de terceiros que ocasionou esse problema no condomínio. Desde reportagem, chefe de reportagem, minha apresentadora Globo News, eu passei uma temporada também. Depois eu fui para ter um convidado aí a TV Vitória, onde eu estou há três anos e meio, agora em agosto já, com 24 anos, apresentando o Fala Amanhã, sua apresentadora e editora chefe. Os temporais são muito frequentes, muito mais do que aqui. Então, a gente saía para fazer coberturas de equipes, assim, lados, no meio do nada, atolados na lama para tentar reconstruir. Então, eu não tenho essa lembrança, assim, bastante forte na minha cabeça. O Cisador, normalmente, em casos como esse, o que fosse eu? O que vocês fariam? Essa fica a grande pergunta. Não dá nem para correr, né? Não dá nem para correr. Não é para onde, Liza? Está preso do jornalinho. Dá? Eu estou aqui, né, fazendo uma reportagem com ele. Nós vamos aproveitar que nós estamos aqui dentro de um congresso, um treinamento de equipes da EDP-Celsa, para falar sobre isso, até porque são muitas pessoas, muitas famílias que estão sem energia. Depois de ter passado por esse temporal, agora são pessoas que estão tendo prejuízos, já prejuízos de até 3 milhões de reais. E a gente vai aproveitar que nós estamos aqui com os gestores da EDP. Eu vou conversar aqui com a Raquel. Por favor, você pode dar entrevista? Não sei dizer. Eu não estou a par do caso, então, nesse momento, eu não vou ter informações claras e verídicas para estar te passando. ...melhor sobre o assunto, e em 10 minutos eu volto a te responder. Ou então você entra em contato com a nossa senhora de empresas, agendo uma entrevista, por favor. Uma coisa importante é que você tem que aproveitar esses momentos de... ...evento nesta loja de eletrodomésticos em Campo Grande, Cariacica, ficou lotado. Uma fila foi formada do lado de fora da loja. Teve gente que ficou horas na fila. ...evento nesta loja. Sonora com Raquel Carminati. Bom, a gente sabe que essa comunidade que está sem energia depois desse temporal está passando por dificuldades. 3 milhões de prejuízos. O que a EDP está fazendo para que essa energia seja restabelecida? Então, a EDP, ela se solidariza com a comunidade. E a gente está mobilizando todas as equipes. São mais de 150 equipes em campo, mais de 300 profissionais atuando 24 horas por dia para tentar minimizar esse impacto à população. Qual o prazo que vocês têm para restabelecer energia? A gente não consegue dar um prazo de restabelecimento porque depende do dano causado. A gente tem avarias de quebra de poste, queda de árvores. Então, depende muito da localidade que esse cliente está. Nessas comunidades mais afastadas, isso quer dizer que elas vão demorar mais a ter energia restabelecida? Depende exatamente do dano causado. Tem comunidades que a gente chega com trator somente, porque os carros atolam, foi um temporal muito forte, com ventos por mais de 80 km por hora, muita chuva, em algumas lugaridades deu granizo. Então, depende muito de onde o cliente está. Realmente, tem comunidades que estão com acesso bem difícil e a própria população tem nos ajudado a chegar nesses clientes. E qual é a dificuldade da EDP de restabelecer energia? O que precisa ser feito? Tem locais que a gente teve quebra de poste, porque caíram árvores muito grandes, eucaliptos. Então, a gente tem que ir com uma equipe especializada, fazer a retirada dessa vegetação de cima da rede e restabelecer a rede para o cliente. A dona Ana está falando aqui no Facebook do Fala Amanhã que ela paga energia em dia. Ela está com todos os boletos quitados e, mesmo assim, agora ela está passando por essa situação. Tudo que estava na geladeira dela já estragou. O que a EDP diz para a dona Ana? Então, a gente tem um atendimento priorizado. A gente dá preferência a hospitais, locais que impactam mais a sociedade. E a gente está trabalhando com força máxima e maior disposição de equipes para tentar restabelecer na forma mais rápida possível. Realmente, foi um temporal muito forte. Algumas localidades estão decretando estado de calamidade. E a gente está aqui exatamente para falar para a população que a gente está aqui se dedicando e trabalhando 24 horas por dia para resolver o problema. Esse prejuízo que eles têm, 3 milhões de reais, quem recorrer, a EDP vai pagar por esse prejuízo? Todo caso ele é estudado pela área competente da empresa e, se procedente, aí uma questão legal de juízo, será feito o ressarcimento do cliente. Caso contrário, não. Pois é, Eduardo, em dois meses foram 250 reclamações no PROCON. O PROCON vai abrir uma investigação para apurar com a EDP o que está acontecendo. Por que tantas reclamações assim ao mesmo tempo? Tanta gente falando realmente que está com a energia muito cara, que a fatura está absurdamente cara. Teve gente que falou para a gente que estava pagando 50 reais e agora está pagando 200. O que está acontecendo? Será que é só o verão? É sobre isso que eu vou conversar com o Marcos Roberto, da EDP. Marcos, por que essa alta de energia, as pessoas tanto estão reclamando nessa alta de energia? Andressa, primeiramente, a EDP informa que não houve aumento de tarifa. Ultimamente, nós tivemos um grande aumento nas temperaturas, principalmente aqui no Espírito Santo, na região sudeste do Brasil também. E com esses aumentos de temperatura, há um consumo maior de energia elétrica. Então, as pessoas costumam aumentar mais o consumo da energia, utilizar mais aparelhos, como mais ventiladores, ar-condicionado. E não é só o aumento desses equipamentos. É também um equipamento que está com um problema de consumo de energia maior do que o normal. Principalmente as geladeiras, que também há um consumo maior de energia. Por que há um aumento maior de energia na geladeira nessa época? Porque muitas geladeiras possuem, as pessoas consomem mais produtos, e ela possui uma borracha, e essa borracha desgasta. E com o desgaste dessa borracha, consequentemente, faz com que o eletrodoméstico, o aparelho, consome mais energia. Tem um consumo maior de energia. Agora, as pessoas também estão dizendo que lá, no número da medição no boleto, por exemplo, 100 kW eu consumi mês passado, 100 kW eu consumi esse mês. E mesmo assim, houve aumento. O que está acontecendo? Nesse caso, eu sugiro que a pessoa, os consumidores, procurem o centro de atendimento da IDP, o atendimento, para verificar essa conta de energia e analisar melhor. Porque, no momento, é a única informação que eu posso passar. É que o consumidor vá até um atendimento da IDP e verifique a sua conta de energia, o que aconteceu. A dona Ana está reclamando aqui, que ela liga, liga, liga na IDP e não consegue falar com ninguém. Ela disse que a energia dela está subindo mesmo, ela tendo o consumo igual do mês passado. É, o que eu informo? Procure a agência de atendimento, lá eles entram no acesso do cliente, no seu medidor, no seu consumo, e verifica se ela teve um aumento ou não nesse consumo. Agora, uma outra dúvida que a gente tem é que a gente passou recentemente por um problema grave, que foi a falta de locais para pagar a energia elétrica. Quando o Banisfácil, por exemplo, deixou de receber as faturas. Para que isso fosse restabelecido, para que isso fosse solucionado, depois de dois meses foi feito um novo acordo da IDP com o Banisfácil. Esse aumento nas contas de energia tem relação com esse novo acordo? Não, não. Esse aumento nas contas de energia não tem a ver com esse novo acordo. As contas de energia, ela vem através de um acordo, de um levantamento da base de investimentos da empresa, que é repassado para a ANEL, a ANEL faz análise e aprova essa tarifa. Então, essa tarifa é aprovada pela ANEL e não tem nada a ver com o acordo feito com o Banestes. Muito obrigada pelas informações. Voltamos ao estúdio. Ok, Márcio Costa Longa, da IDP de Vitória. Bom, a gente viu aí na reportagem que um caminhoneiro morreu depois de ter passado por um caminhão por uma fiação de alta tensão. Então, como é que fica essa situação? A IDP fiscaliza a altura dessa fiação? Bom, primeiramente, dizer que a gente lamenta muito o ocorrido e presta os pêsames à família. E, sim, a gente tem uma fiscalização, a gente tem a fiscalização periódica dessas redes de energia e também com medição de altura, situação do estado da rede, das cruzetas, enfim. A gente faz toda essa análise em campo periodicamente. Mas ali não foi o que aconteceu. A gente viu que o caminhão passou e levou o poste quase todo. Inicialmente, as informações que nós recebemos é que ele basculou o caminhão e isso está sendo apurado. A gente precisa apurar com mais tranquilidade. Mas ele fez a basculagem do caminhão e uma antena, aquelas antenas que é usada em rádio, veio a tocar a rede. Mas já tem uma equipe de técnico avaliando, verificando, prestando as informações, inclusive com a polícia, para a elucidação desse caso que, infelizmente, veio a ocorrer com esse caminhoneiro em coenho. Mas uma antena pode derrubar? É capaz de derrubar uma fiação? Na verdade, não chegou a derrubar. O que aconteceu foi que só encostou. E é aquelas antenas de rádio que eles utilizam, os caminhoneiros utilizam. Então, é uma antena muito comprida, muito alta. Infelizmente, ao bascular, ela veio a tocar na rede. Agora, essas redes realmente são capazes de matar qualquer pessoa que encosta nelas? Como é que funciona isso em relação a, por exemplo, pessoas que estão soltando pipa? Exatamente. Pipa, não só isso, mas manuseio de vergalhão, de antena, próximo à rede, não só a rede de média tensão, a rede de baixa tensão também, ela também tem os riscos. Então, a população tem que ter muito cuidado ao manusear ou a estar utilizando pipa, sob fiação, porque ela pode trazer um risco, pode vir a derrubar a rede, pode vir a eletrocutar alguém, e, infelizmente, ter uma perda, uma fatalidade, como aconteceu agora. A IDP vai ressarcir ou, de alguma forma, ajudar a família? Olha, a IDP, ela dá todo o atendimento, ela presta todo o atendimento, no sentido de se solidarizar ao que aconteceu, ao ocorrido. E eles podem, obviamente, estar procurando, a família está procurando a IDP, buscando os seus direitos, que, obviamente, vão ser bem recebidos, e a gente vai analisar o caso como um todo. Como está sendo a assistência à família? Olha, nesse momento, eu não tenho a informação de como está o atendimento dele, como é que está a prestação de serviço à família. Então, infelizmente, essa notícia eu não consigo te dar agora. Pois é, Eduardo, são mais de mil pessoas que estão em frente à IDP, em Carapina, protestando contra o aumento de luz. Olha a quantidade de pessoas que se deslocou até esse local justamente para protestar. Não é pouca gente, é muita gente reclamando. Nós temos recebido reclamações aqui no estúdio também, lá no estúdio também, muitas vezes, de pessoas que pagavam R$ 50,00 pela conta de luz, agora estão pagando R$ 150,00 até R$ 200,00, mesmo tendo o mesmo consumo, como dizem essas pessoas. Então, a gente vai conversar agora com a IDP, para saber, realmente, do Danilo Febroni, que é gestor, porta-voz da IDP, para saber o que a IDP está fazendo em relação a esses aumentos na conta de energia. Por que houve aumento na conta de energia? Andressa, primeiramente, é muito importante esclarecer para a população que não houve aumento da tarifa de energia. A tarifa de energia, ela é regulada pela ANEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela é que define a tarifa da IDP Espírito Santo, e é um processo de revisão a cada mês de agosto. Então, é importante deixar muito claro que não houve aumento de tarifa. Mas são mais de mil pessoas protestando. E, nesse ponto, é muito importante que o consumidor, ele observe se o problema é em relação ao aumento de consumo, ou seja, nós estamos em meses de elevadas temperaturas, e são meses que, normalmente, aumentam o nosso consumo pelo uso mais intensificado de aparelhos, como ventilador, ar-condicionado. Então, é importante observar se houve esse aumento de consumo, porque esse aumento de consumo, naturalmente, vai acarretar no aumento da conta de energia. A dona Ana disse que pagava R$ 100, agora paga R$ 200, e o consumo dela não aumentou pelo número que está no boleto, 100 kilowatts, e agora também. O caso da dona Ana, ele pode ser um caso que está entre as 10 mil famílias que, em janeiro, perderam o benefício da tarifa social. Esse benefício é dado para aquelas famílias que têm o Cade Único, que é um programa do governo federal, que dá acesso a várias outras bolsas, vários outros benefícios do governo federal, e dá um desconto de até 65% na tarifa de energia elétrica. Então, se a dona Ana não efetuou o recadastramento, a atualização cadastral, nos últimos dois anos, ela automaticamente perde o benefício da tarifa social. E, com isso, a conta dela vai aumentar em até 65%. E não só a parte relativa ao consumo, como também a parte relativa à iluminação pública, que aumenta, na maioria dos nossos municípios, gradativamente, em função da quantidade de energia que você consome. A dona Maria está dizendo que o que aumentou ali, o que diz na conta que aumentou, foi o ICMS. Explica para a gente. O ICMS é o único imposto da conta de energia dos três que não sofre variação. O ICMS é 25%, é fixo, e o PIS-COFINS, que são impostos federais, o ICMS é o imposto estadual, ele sofre variação. E ele é calculado através de uma normativa da Secretaria de Fazenda. Então, o PIS-COFINS, de fato, em janeiro e fevereiro, foram meses que tiveram PIS-COFINS mais elevados, mas o ICMS é o imposto que não sofre variação. O seu João está dizendo que, no mês passado, que era a bandeira vermelha, a conta de energia, ele pagava mais barato do que esse mês, que é a bandeira verde. A bandeira verde é uma bandeira que não tem acréscimo na conta de energia, e a bandeira vermelha tem dois patamares, mas, no primeiro patamar, ela tem um pequeno acréscimo, de fato, no valor da energia. Então, se ele está pagando menos na bandeira verde do que... Aliás, menos na bandeira vermelha do que na bandeira verde, é importante olhar se o consumo que ele teve na bandeira vermelha foi um consumo menor do que ele teve na bandeira verde. Então, mesmo com a tarifa um pouquinho mais cara, é, de novo, importante observar qual foi o consumo para poder, de fato, tomar as medidas de eficienciação energética, de uso adequado de energia para que possa tomar as providências necessárias. Economizar. Economizar, no fundo, é isso. Agora, o PROCON diz que vai fazer um pedido de esclarecimentos sobre essas graves reclamações, muitas reclamações, são muitas reclamações que estão recebendo lá no PROCON. O que a EDP vai fazer em relação a isso? A EDP já se colocou, por diversas vezes, à disposição do PROCON. A diretora do PROCON, ela está capitaneando um grupo de trabalho e a EDP se colocou à disposição para participar desse grupo de trabalho, para esclarecer todas essas questões e para ajudar a transmitir para a população o entendimento necessário em relação a esse tema que tem gerado um certo desconforto à população. Certo, muito obrigada pela entrevista. Voltamos ao estúdio? O que é o Raquel? O que é o Raquel? O que é o Raquel? Foram dois anos tendo um programa de agronegócio também na reportagem. Aí vim para o Espírito Santo, trabalhei na Gazeta há um ano, onde eu fui chefe de reportagem no início, depois passei a ser apresentadora de reportagem. Só no Paraguai e na Argentina eu fazia coberturas mais factuais, porque era muito próximo de onde eu morava, eu fazia principalmente contigo para a Géries. E entre as coberturas que eu fazia muito lá no Paraná, porque lá é muito forte, é muito grande o número de temporais, vendavais, porque eram equipes que se colocavam no meio do mar, no meio do nada, e a gente ia junto, ficava quatro por quatro, ficava todo lado na lama, um arrebato também. Essa cobrança que a gente está fazendo, vocês já passaram por outros jornalistas também, era bastante frequente. Normalmente isso acontece quando é uma grande tragédia, como o Brumadinho, não tem para onde ir, a gente tem tantos repórteres, tantas emissoras de TV juntas ali, o que fazer? Nós estamos ao vivo aqui num evento da EDP, e aqui a gente está reunindo vários gestores da empresa, porta-vozes da empresa, e por isso a gente está aproveitando essa oportunidade, que teve esse caso muito grave, de pessoas sem energia elétrica há muito tempo já, estão sofrendo 3 milhões de reais a estimativa de prejuízo para esse caso. Então a gente vai aproveitar o porta-voz da EDP, que está aqui com a gente, o Bruno está aqui, por favor, Bruno, eu gostaria de saber se há alguma previsão para que essas famílias tenham a energia restabelecida depois desses vendavais e dessa falta de energia elétrica nessas comunidades. É muito prejuízo. Boa tarde, André. Então, nós temos uma mobilização muito forte para restabelecer o quanto antes a energia. Nós estamos com determinadas localidades com quatro vezes o efetivo que trabalharia naquela localidade, equipes trabalhando 24 horas, só que existem situações que são extremamente delicadas. Então nós estamos priorizando os clientes essenciais, são os hospitais, são os clientes que têm um cadastro conosco, que possuem fornecimento crítico, dependem de aparelhos para sobrevivência de vida. E devido a esse vendaval, esses fortes temporais extremamente atípicos, os reestabelecimentos e os acessos aos locais estão sendo dificultosos. A gente está com muita dificuldade. Temos equipes que saíram de outras localidades, que vieram da Grande Vitória e estão hoje no interior para dar esse suporte para restabelecer o quanto antes. São quantas pessoas que estão trabalhando para restabelecer a energia? Então, nós praticamente quadriplicamos os efetivos em torno das localidades. Nós temos as pessoas que estariam de folga, nós recrutamos as pessoas de outras localidades que vieram e estão alojadas nos hotéis das regiões para evitar esse deslocamento. E o reestabelecimento está sendo demorado, por quê? Foram muitas árvores, árvores de grande porte que caíram sobre a rede. Então, nós tivemos postes danificados, transformadores, cabos. E as estradas de acesso, todos os nossos veículos são tracionados 4 por 4 e ainda tem dificuldade de chegar em determinadas regiões. Mas nós não estamos medindo esforços para restabelecer isso o mais rápido possível. 3 milhões de reais é estimativa de prejuízo. Quem vai pagar essa conta? É um prejuízo muito alto. A gente lamenta fortemente. E agora o nosso foco é reestabelecer toda essa energia para que as pessoas possam voltar a desfrutar do seu bem. E as pessoas que não estão conseguindo voltar para casa porque não tem energia, qual a orientação ou o que vocês dizem para elas? Pedimos para aguardar nesse momento. Estamos trabalhando para reestabelecer a energia. Busquem os nossos canais de atendimento. Por quê? Para fazer os atendimentos nós precisamos dos registros das ocorrências. Então se não tiver registro a gente acaba às vezes não tomando ciência. Nós temos diversos canais. Temos o nosso site www.edp.com. Temos as nossas agências virtuais, o nosso aplicativo EDP Online e o nosso 0800. Então busque o nosso 0800 para contato para a gente poder ter essa informação e reestabelecer o quanto antes. Agora a gente viu imagens muito fortes de leite, por exemplo, que estragou e sendo jogado na terra. É comida, é alimento jogado fora. Isso é muito grave, né? Não dá para priorizar também esses locais? Isso é o que a gente faz. A priorização está sendo feita em cima dos clientes essenciais, hospitais, clientes que dependem de aparelhos. Em seguida é feita toda uma priorização de quantitativo de clientes, onde eu tenho uma maior quantidade de clientes para reestabelecer. Nós temos hoje espalhados na nossa rede diversos equipamentos automatizados e a gente tem investido cada vez mais nisso para reestabelecer o mais rápido possível. Só que quando a gente começa a reestabelecer os maiores clientes, a maior quantidade de clientes, os clientes essenciais, nós vamos chegando em determinadas zonas onde o acesso é mais difícil. Então essas regiões normalmente mais rurais, elas tendem a ter uma demora um pouco maior. Por isso que a gente também faz essa mobilização, esse aumento do efetivo e são pessoas que estariam na sua folga e estão ali se dedicando 24 horas por dia para a gente ser o mais rápido possível. Muito obrigada pelas informações, voltamos ao estúdio. Sonora com Márcio Pignaton. Bom, o senhor tem acompanhado então o caso do caminhoneiro que encostou em uma carreta e morreu eletrocutado. Nesse caso, o que aconteceu de fato? Como que um caminhoneiro encostou na carreta e morreu eletrocutado? Como é possível isso? Primeiramente, eu gostaria de informar que nós lamentamos a situação que tem ocorrido com aquela família, com a perda desse profissional, desse carreteiro. E o que ocorreu foi que ao ele bascular, levantar a cabine, ela tinha uma antena e essa antena ela veio encostar na média tensão, na nossa rede, que ela não é isolada. E ao encostar na rede, eletrizou o carro. E ao encostar no carro, ele veio a óbito. Onde ele passou, teve uma descarga de energia por ele, onde ele veio ter essa morte, ocorreu esse óbito com ele. Não é um perigo, né? A pessoa poder encostar, de repente, até uma pipa numa rede de alta tensão, média tensão e acabar morrendo como ele? Sim, é muito perigoso. A EDP, ela tem algumas ações que ela faz junto à comunidade, junto às escolas, informando sobre esse risco que tem de soltar pipa em local que tem essa rede. A gente pede a rede nossa de média tensão e a baixa tensão, e até mesmo a de alta tensão. A gente pede sempre para que possam soltar pipas em locais como parques, locais que não possuam a rede da EDP. Em relação ao caminhão? O caminhão não, foi totalmente anormal o que ocorreu. Ele tinha uma antena que estava acima da normalidade, e quando ele levantou aquela cabine, essa antena veio subir a mais do que é o caminhão, a parte de cima da cabine, e veio encostar na alta tensão. Isso nunca tinha ocorrido assim, dentro da área da EDP. Agora, qual a altura adequada, regularizada, para uma fiação como essa? Cada nível de tensão tem uma altura correta, de acordo com a ABNT. E a nossa, pelo que foi visto lá, posteriormente ao acidente, foi visto que a nossa rede estava dentro da NBR, quer dizer, a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Estava dentro das normas? Estava dentro das normas. Como é que é a fiscalização em relação a isso? Porque os cabos, às vezes, vão se soltando, vão caindo. Então, nós temos o período que a gente faz a vistoria com as nossas equipes de manutenção. Todas as obras que são feitas também, elas são feitas dentro dessa norma, que é a NBR, e, posteriormente, é feita a manutenção dos locais. A vistoria e a manutenção dos locais, quando tem a necessidade de fazer. E, a partir de agora, vocês vão dar algum tipo de assistência a essa família, que perdeu um pai de família? Primeiramente, a gente vai verificar o que é ocorrido, e, se estiver dentro das condições, a gente vai poder dar essa assistência. Por enquanto, não tem assistência? Eu não tenho essa informação para te dar nesse momento, mas, no final do dia, eu posso até te passar. Nós podemos te passar. Ok, muito obrigada pela entrevista. Pois é, em dois meses, foram mais de 250 reclamações. Muitas pessoas dizendo que, apesar de não terem aumentado o consumo, tiveram aumento na conta de luz. E, agora, o PROCON vai entrar nessa briga. Vai obrigar a IDP a se explicar. E é sobre isso que eu vou conversar com o Marcelo Poutronieri, que é porta-voz da IDP. Pode ficar um pouquinho mais para cá, para a gente não ficar com isso. Ok. Marcelo, o que explica, então, tantas reclamações em relação à fatura da energia? Boa noite, Andressa. Primeiramente, eu queria esclarecer que a IDP não passou por nenhum aumento da tarifa. O nosso ciclo de revisão tarifária ocorre de forma anual, todo mês de agosto. O que a gente está experimentando nesse momento é o reflexo do calor dos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Inclusive, nós temos registrado aí, na própria imprensa, que foi recorde dos últimos 23 anos as temperaturas que a gente passou aí nesse período. Vocês estão dizendo que não tem aumento na conta das pessoas. As pessoas é que aumentaram o consumo. Positivo. Está associado, principalmente, à elevação de temperatura. Agora, tem a dona Ana, que está mandando uma mensagem aqui para mim agora, que ela disse que ela gastou no mês passado 100 kilowatts, e esse mês a mesma quantidade, mas a energia dela veio 50 reais a mais. Qual a orientação? O que ela deve fazer? Bom, outro fator que contribuiu para o aumento da conta de energia dos colaboradores foi a perda da tarifa social. Nós tivemos aproximadamente 10 mil consumidores que perderam o benefício do desconto da tarifa social, que pode chegar até 65%. O que acontece? Quem é cadastrado no Cade Único, de forma bianual, tem que fazer a atualização do cadastro no centro regional de referência de cada município. Se não ocorrer essa atualização, a distribuidora é obrigada a descadastrar o cliente e ele passa a perder o benefício da tarifa social. Como é que a pessoa fica sabendo se ela perdeu? A concessionária comunica via conta de energia e o próprio CRAS também comunica ao cliente dessa situação. Então não tem o que fazer, mas tem que procurar. Ele tem que procurar o CRAS. Agora, e as pessoas que falam que já procuraram, tentam ligar na IDP, não conseguem falar, o que elas devem fazer? As pessoas estão procurando o PROCON realmente, tanto que o PROCON está investigando esse aumento. A distribuidora está de portas abertas para esclarecer todas as dúvidas. Além desses dois casos que a gente falou, de calor e da perda de tarifa social, a gente tem a situação também, que é importante ressaltar, que todo o hábito de consumo muda no período de dezembro, janeiro e fevereiro, com a elevação de temperatura. As pessoas não ligam só o ventilador, não ligam só o ar-condicionado. Elas passam a usar mais chuveiro, elas passam a lavar mais roupa, abrem mais a geladeira, que causa todo o impacto. Além disso também, a gente observa que é o período de férias. As crianças estão mais em casa, ligam mais a TV, jogam mais. Isso vai refletir na tarifa. O senhor não acha que 250 reclamações em dois meses no PROCON é demais? Não, não acho. Se a gente observar a taxa de procedência dessas reclamações, a gente vai ver que é muito baixa. 95% das reclamações foram improcedentes. Somente 5% das reclamações tinham a ação da concessionária. Em relação ao PROCON, o que a EDP vai fazer? A EDP Espírito Santo procura estreitar, está bem próxima do PROCON para atender todos os casos da melhor forma possível, com maior agilidade. Muito obrigada pela sua participação. Voltamos ao estúdio. Sonora com o Tiago. Como é que é seu sobrenome mesmo? Zandonati. Zandonati. Qual que é a sua função? Sou gestor das agências de atendimento da EDP. Gestor das agências de atendimento da EDP. Vamos lá. Bom, o Tiago está tendo, então, um protesto na frente da EDP, em Carapina. São mais de mil pessoas reclamando do aumento da conta de energia. E essas reclamações são diárias para os jornalistas do Estado todo. O que é que está acontecendo? Nós estamos passando por um momento de temperatura muito elevada. Então, a média histórica da temperatura está pelo menos 3 graus acima. Isso faz com que o consumo das pessoas aumente, mesmo sem que ele mude o hábito de consumo em casa. Então, apesar de usar o mesmo tempo de ar-condicionado, apesar de não mudar o hábito de uso da geladeira, existe uma variação nesse consumo porque os equipamentos trabalham mais. Então, a geladeira, por exemplo, ela precisa trabalhar mais tempo para manter a mesma temperatura. E a gente orienta também que, nesses casos, verifique as borrachas da geladeira, verifique se a parte do congelador possui muito gelo, que também deixa menos eficiente o equipamento. Então, temos várias orientações para que a gente consiga reduzir as contas nesse período de elevadas temperaturas e chegar ao valor que realmente essas pessoas têm a condição de pagar. O seu João está mandando uma pergunta aqui, que no mês passado era a bandeira vermelha e esse mês a bandeira verde, mesmo assim a conta aumentou. Então, nós tivemos, temos vários fatores que podem ter causado esse aumento dessa conta. Então, de janeiro para fevereiro, nós tivemos um aumento do PIS com fins de 6%, que é um imposto federal. Temos também casos de descadastramento da tarifa social. Então, as pessoas que possuem o cadastro no Cade Único, que possui vários benefícios do governo, tem também o benefício da tarifa social. Esse benefício pode dar desconto de até 65%, desde que tenha o seu cadastro atualizado no Cade Único. Então, também temos, em janeiro tivemos 9 mil clientes que tiveram esse descadastramento, porque não procuraram o CRAS da região para atualizar o seu cadastro. Então, é. Agora, a gente sabe que nós passamos por uma situação bastante delicada, meses atrás, que foi em relação a pagamento da conta no Banisfácio. Houve um desacordo entre a EDP e o Banisfácio e as pessoas ficaram sem onde pagar a conta praticamente, tiveram muita dificuldade quanto a isso, e vocês tiveram que restabelecer um acordo. Esse acordo, esse novo acordo, não fez com que a EDP tivesse que aumentar o valor da conta de energia? Não. Não houve esse reajuste. O nosso reajuste, ele é regulatório, definido pela Agência Reguladora Anel. Ele ocorre uma vez por ano, no mês de agosto. E esse acordo com o Banisfácio, para recebimento de conta, não interfere o reajuste que é feito e determinado pela Agência Reguladora. Qual a orientação para as pessoas que tiveram problemas na conta de luz, que acham que estão pagando demais? A gente orienta que, primeiro, fiquem atentos com as instalações internas, e procurem perceber se existe algum desvio do ponto de instalações mal projetadas, ou fuga de corrente, que é onde uma instalação muito antiga possa estar consumindo algum tipo de energia. Então, faça a conferência da leitura do medidor com a leitura que está na fatura. Estando isso tudo de acordo, tudo conforme, e mesmo assim não concordando, pode procurar um de nossos canais de atendimento. Então, temos a nossa Agência de Atendimento Presencial, temos o nosso 0800, que é o 0800 721 0707, e também temos os nossos canais digitais, que é o www.edponline.com.br. E as pessoas que dizem que o consumo não aumentou? Por exemplo, a pessoa que diz que no mês passado consumiu 100 kW, e esse mês também, mesmo assim, a energia aumentou. Esses casos podem caber uma análise, como a perda da tarifa social, como o imposto, o PIS com fins, e como também o aumento da iluminação pública, que também pode interferir no aumento da fatura, mesmo sem haver variação de consumo. Então, procure um dos nossos canais de atendimento, registre uma solicitação que a gente analisa caso a caso. O PROCON, inclusive, vai investigar esse aumento na conta de luz. O que a IDP vai fazer em relação ao PROCON? Nós temos, de 2017 para 2018, uma redução de reclamações. Então, a gente tem 25% de redução de reclamação, reclamação total, tanto procedentes como improcedentes. Todas as reclamações registradas no PROCON, nós estamos analisando individualmente, e nós já temos o registro que 95% dessas reclamações são improcedentes. São realmente variações de consumo. Muito obrigada pela entrevista. Agradecer ao Fábio, a Karina, a Andressa, a Fernanda, a Juliana, a Laísa e o Corabec. Eu acho super bacana. Tem uma dentro da partinha de vocês, tem uma micro avaliação, que vocês vão fazer em dois minutos, que eu queria uma que vocês... Mas é só responder daquele jeito que a gente combinou antes, entendeu? Silêncio, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. de cara de apoio, bacana para vocês aí como gestores, apoiando isso.